GAROTAS COM FALTA DE ATENÇÃO FAMILIAR GAROTAS COM FALTA DE ATENÇÃO FAMILIAR Manda a titinha Deu pra passar? Deu Dei Olá, okuyasu de Jojo Bizarre Adventures Olá, Jake de Adventure Time Ter um poder foe, mas não ter inteligência pra usar todo o potencial dele Vejo você no inferno, Sheldon A coisa mais assustadora e tá faltando a vírgula Jogos de Playstation 2 Na cutscene Na gameplay Que isso, Sona? Que bunda grande? Ela não ouve, cara E eu não enxergo Então como sabe que é grande? 5 segundos pra deixar o like, se inscrever Ou 10 anos de azar Você não entende a minha dor? Seringa de cura Gá, 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 gá Como a minha irmã pensa que é? Como ela é? Hora de dormir Mas antes Vamos imaginar umas coisas que nunca vão acontecer Como deixar seu cachorro feliz? Errado Certo Como o bebê deve avisar pros pais que está com fome? Errado Certo Harry Potter na Idade Média Fim Nós somos fofinhos, todos nós amamos Não Mestre, uma pessoa nova pode levar um tiro a queimar roupa? Shiryu Vai a merda, vai A Capitão Marvel Aguentaria uma rajada da Estrela da Morte? Ela aguentaria porque a Estrela da Morte destrói basicamente planetas e a Capitão Marvel não é um planeta Sair da Microsoft Criar sua empresa Criar sua loja de jogos de PC E ficar mais rico que o presidente do seu país Stinks Policiais da vida real Policiais do NetForSpeed O cara que fala pra mãe pegar a tampa Diabo Tô assistindo o round 69 aqui, muito estranho Bem diferente do que vocês falam aqui no Twitter Amor, para por favor, você não é o Twitch Atirar é fácil, o difícil é mirar O boss quando você luta contra ele O boss quando você desbloqueia ele pra jogar Apresentação de vilões em outros animes Em One Piece Ops, merda, cadê? Aqui está Obrigado Quando você chega em uma escola nova e ainda não tem amigos 16 anos depois e ninguém ainda conseguiu fazer uma live action melhor do que esse Masculinidade antes Masculinidade hoje Hum Olha o Atila andando de ônibus Ônibus não é avião Com licença senhor Gostaria de devolver meu app Eis que você é cearense e vira goleiro Toma, filho da mãe Passa nada o taro Hum Raio japonizador Quando você está jogando bola com seu pai Sua mãe te acorda As pessoas são passageiras Menos seu Zé Seu Zé cobrador Eis que seus amigos estão falando de pelos Eu estou de saco cheio disso aqui Esse é o macho Eu com 13 anos quando percebi que não era só para fazer xixi Eu gosto de você E eu gosto dele Satoru Gojo Acordei às 3 horas da manhã e quase chutei minha sobrinha Ela estava sentada com sua peruca da Frozen Eu pensei que era na pele Personagens que todo mundo quer ver no novo filme solo do Hulk Planeta Terra segundo algumas pessoas Terraplanistas Cientistas Correios É, demora 3 horas para chegar em Curitiba E 3 meses para chegar no Brasil, né? Meu gato some Duas semanas depois Cachorro em Full Metal Alchemist Cachorro em Jojo Desafio Olho no Olho Perdeu Criança com Mix Tourado Cara formado em TI Artista brasileira transforma Tenrock no Broly de Dragon Ball Super E o resultado é incrível Hum, muito boa essa arte Os clientes reclamam de tudo Meu Deus, tem um rato na sopa Como foi o trailer de Lightyear Ao infinito Como eu vi Então ele é? Sempre lave as frutas Perdeu a chance de virar o Homem-Aranha? Eu acho que não Algumas palavras doem mais que tapas Cê é louco? Pai tá com linguição hoje Cacá, o cara tem 1,60 Ah, vai dar o rabo Isso foi uma ofensa ou uma sugestão? Cacá, ah, pique-pi Ele parece muito com o Michael Jefferson O Plankton é tão idiota quanto eu O mais fraco é o apreciador de Nescau O mais fraco é o apreciador de Todd Professor, em quantas partes se divide o crânio? Eu É em 13 Professor, então por que colocou a Defendida Paulada? Eu Você sabe que o rolê tá bom Quando olha pro seu amigo e ele tá assim Quando o pai é adotado O Diávolo da abertura O que eu achava E o que mostrou Referências Homens, referências Você é um demônio? Não, não, senhor E você? Eu sou a rainha dos demônios Doom Slayer Cyberbullying Comentários negativos Pessoas tóxicas Literalmente desligar o PC Eu acho que sou uma pessoa sociopata Teu nome é Gerivaldo, garai Cala a boca Está passando na sua rua O carro do Zereri Pode ir rosa É poderosa Ficou muito bonita Com o uniforme de treino Isso aqui tá parecendo roupa íntima Mas não é todos os meus alunos usam esse uniforme O velhote é um gênio Morar sozinho Aluguel Aluguel Água 30 Luz 120 Mercado 600 Internet 100 Gás 90 Nada As minas do meu bairro quando vê um marginal Vou dar pra você Cachorro criado com gatos Acha que também é um felino Eu e você não somos tão diferentes assim Sonhei com você Como foi Não me lembro O sonho Eu vendo jornal Nossa como as pessoas podem ser tão violentas assim O mano que enterrei no canal Meu Deus A criatura que não foi aceita nem pelo céu E nem pelo inferno Minha prima tá malhando Bingo da galinha Se a galinha cagar no seu número Você vence Genial Professor de educação física Tiozinho da limpeza Sua tia level 1500 no Candy Crush Saga É tão gamer quanto você que joga em console caro Você não pode mudar minha opinião Meu avô que ganha 200 reais por dia no baralho É mais gamer que os dois Peace